Boa noite a todos, me permitam aqui os componentes da mesa por uma questão de economia de tempo estender minhas congratulações por meio da deputada federal Iracema Portela, nosso prefeito municipal doutor Wagner e o ex-prefeito de Teresina doutor Silvio Mendes. Eu só quero pedir aos senhores que aqui hoje estão que nos falem aquilo que nós queremos ouvir, até porque a cantilena cantada, o choro chorado de norte a sul, de leste a oeste desse estado é o mesmo, eu acho que a gente não precisa mais falar nada para os senhores, a gente hoje precisa ouvir, a gente precisa ter uma palavra de atenção, uma palavra em que a gente possa confiar e eu acredito que hoje a união das opções na Biauí está para o nosso estado, assim como o alvorecer está para a noite, clareando o dia, renovando as nossas esperanças. Então é isso que nós queremos dos senhores, esperanças e que essas esperanças sejam contempladas. Muito boa noite a todos, muito obrigado.